Respeitável público, o circo do QSP chegou em Catar, as mais variadas atrações, com uma trupe super animada, e não se importa em ficar da corda bamba, só para agradados, respeitáveis jurados. Cês sabem o que é quieto, muito sério. Qual é o seu talento? Hoje, 9h20 da noite, na faixa nobre do SBT. Tomar-me lente e estou aqui com os líderes, para que os líderes possam encontrar um novo emprego. Respeitável público, o circo do QSP chegou! Uma trupe que fica na corda bamba, só para agradar os jurados. Qual é o seu talento? Hoje, 9h20 da noite, na faixa nobre do SBT.